Eixa, só no coladinho, só no rio do lixo, meu filho Coladinho, 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 só no coladinho Pega no ombrinho dela vai, pega no ombrinho dela vai Pega no ombrinho dela vai, e tá ficando bom demais Pega na cintura dela vai, pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai, mas com o corteado meu rapaz Pega na barriga dela vai, pega na barriga dela vai Pega na barriga dela vai, mas com o jeitinho meu rapaz Pega no menino de papai, pega no menino de papai Olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai, pega no menino de papai Pega no menino de papai, olha a caretinha que ele faz Pega no menino de papai Coladinho, 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 coladinho Só no coladinho, coladinho, coladinho Só no rio do lixo aqui Colatinho, colatinho, colatinho Colatinho, colatinho, colatinho Colatinho, colatinho, colatinho E esse é nóis Pega no ombrinho dela vai Pega no ombrinho dela vai Pega no ombrinho dela vai E tá ficando bom demais Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Mas com o coteado, meu rapaz Pega no ombrinho dela vai Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Mas com o coteado, meu rapaz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Olha a canetinha que ele faz Pega no menino de papai Pega no menino de papai Pega no menino de papai Colatinho, colatinho, colatinho Só no colatinho Valo colatinho, colatinho Eita panca Até o nome do Fábio Banca tão loja e do forró E eles são nós, é nós aqui de novo E eles são nós E tu chegando, é um moleque desengonçado Isso é canção, eu sou rebolado No cabelo do moleque Como é que é? Sacado, rebolado, safanado No pé, safanado do moleque Como é que é? Eu gosto aqui, tá bom, tá lotado de mulher As periguetes já chegou Sou pós, sacado, se alemado E que lavada de porró E meu swing é pancadão E não, você que tá de fora Chega junto, meu irmão Meu swing é pancadão E não, você que tá de fora Chega junto, meu irmão Onde a gente chega É pancadão Toca no suco, tem que dar de dentro É sangue bom Onde a gente chega É pancadão Toca no suco, tem que dar de dentro É sangue bom Esse sim faz a festa Tirando o moleque Desengançado E cega só No seu rebolado No cabelo do moleque Como é que é? Sacado, rebolado, safanado No pé, safanado do moleque Como é que é? Eu gosto aqui, tá bom, tá lotado de mulher As periguetes já chegou Sou pós, sacado, se alemado E que lavada de porró E meu swing é pancadão E não, você que tá de fora Chega junto, meu irmão Aonde a gente chega É pancadão Toca no suco, tem que dar de dentro É sangue bom Aonde a gente chega É pancadão Toca no suco, tem que dar de dentro É sangue bom Pancadão Pancadão Toca no suco, tem que dar de dentro E eu te chamo Esse sim faz a festa E vem dançar com nós Esse só só da nós Sente o pancadão E eu não vou ser meu irmão Vem dançar com nós Esse só só da nós Sente o pancadão E eu não vou ser meu irmão Se você quer se divertir Se liga, não se toma Galera, porrozeira Só que nem motorzão Então nessa vida O barulho é louco O sistema é preto E deixa as vinhas no sofro Mano, eu quero ver Você balançou É muito doido o meu som É muito virado e vem pra cá Tá cheio de novinha Cuxando o pancadão Chega mais sair Que tá de dentro E vem dançar com nós Esse só só da nós Sente o pancadão E eu não vou ser meu irmão Vem dançar com nós Esse só só da nós Sente o pancadão E eu não vou ser meu irmão Respeto original Se você quer se divertir Se liga, não se toma Galera, porrozeira Só que nem motorzão Entra nessa vida O barulho é louco O sistema é preto E deixa as vinhas no sofro Mano, eu quero ver Você balançou É muito doido o meu som É muito virado e vem pra cá Tá cheio de gatinha Cuxando o pancadão Chega mais sair Que tá de dentro É seu que dói E vem dançar com nós Esse só só da nós Sente o pancadão E eu não vou ser meu irmão Vem dançar com nós Esse só só da nós Sente o pancadão E eu não vou ser meu irmão Este sim faz a festa Alô, Goiás Alô, Brasil Esse sim faz a festa Ontem ela me ligou E chorou e chorou E chorou de solução E implorando o meu perdão Me pedindo pra mudar Diz Diz que anda tão carente Pergulhada em solidão Só agora Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Aquele dia A moça A moça ou o tambor Pode vim A moça ou o tambor Eu me lembro A moça ou o tambor Aquele dia O dia O dia Que você saiu A moça ou o tambor Pode vim A moça ou o tambor A moça ou o tambor O tambor O tambor A moça ou o tambor E de novo, e é pancadão E saquinho no teclado, viu? Jate, é o ditado doido, cotovelo dói Borratinho, peixe a mana aqui, é só da nóis Quem gosta, pula pra dentro, quem não curte, sai do mói Cabada típica, é pra tacar a mão no zói Jate, é o ditado doido, cotovelo dói Borratinho, peixe a mana aqui, é só da nóis Quem gosta, pula pra dentro, quem não curte, sai do mói Cabada típica, é pra tacar a mão no zói Galera é top, só tem mano da hora Meitando a safar, que as mina pano e cola onde os moleques chegam Já voltando pra durar, o barulho é nosso, o pai pode abafar Pra que pintar meu pódio, se é melhor ficar na tua Nós não brigar de tapa Nossa resposta tá na rua, mas nós só durando Nós só batendo, hum E que lapada de veneno Mas nós só durando, nós só batendo É o pó que tá boendo, mas nós só durando Nós só batendo, hum E é o pó que tá boendo, mas nós só durando Nós só batendo, hum E que lapada de veneno Iê-tcham 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 A mão no zói já desvia o ditado Do de cotovelo Do ratinho, veja mano que é só da nóis Quem gosta é pular, padeiro, quem não cuide Só do mói A batada de picudo é pra tacar a mão no zói A galera é top, só tem mano da hora Meitando a safar, que as mina pano e cola onde os moleques chegam Já botando o baturrá O barulho é nosso, ó O pai pode abafar Pra quem pinta no bolho, seu velho fica na tua Nós não brigaditava Nós faz falta estar na rua, mas nós só durando Nós só batendo, hum É o pó que tá boendo, mas nós só durando Nós só batendo Hashtag pagatão Equilapada de veneno, mas nós só durando Nós só batendo É o pó que tá boendo, mas nós só durando Nós só batendo Hashtag pagatão Equilapada de veneno, mas nós só durando Nós só batendo É o pó que tá boendo, mas nós só durando Nós só batendo Equilapada de veneno, viu? Iê-tcham Isso é Pancatão Lobby do Forró Pancatão Lobby do Forró Isso é Pancatão Lobby do Forró Esse sim faz a festa Senhorita O sol está se pondo E o tempo Escorta os meus sonhos Senhorita Seus olhos me cegam Não vejam Se me querem ou se me negam Não vou me perder na noção Vou te chamar Te dar meu coração Que sigela a paixão Não vou me perder na ilusão De abrir em vão Meu coração Ignora a razão Vou te chamar Te dar meu coração Que sigela a paixão Esse sim faz a festa Senhorita Seus olhos me cegam Seus olhos me cegam Te dar meu coração Te dar meu coração Ignora a razão Ignora a razão Seus olhos me cegam Escuta os meus sonhos Esse sim faz a festa Pancazão Pancazão Lobby do Forró Esse sim faz a festa E o parceiro Rafael Silva Abraça o garoto Eu e você Você e eu Vamos amar para sempre E pode passar O tempo que for Nada vai mudar O nosso amor Nada vai acabar Com o nosso amor Entre você e eu Não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Os seus carinhos me acendem Alô, amada minha Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Os seus carinhos me acendem Alô, minha sereia Esse sim faz a festa Alô, minha sereia Alô, minha sereia E pode passar O tempo que for Nada vai mudar O nosso amor Nada vai acabar Com o nosso amor Alô, minha sereia Entre você e eu Não tem segredo Alô, minha sereia Alô, minha sereia Alô, minha sereia Alô, minha sereia Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou viver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Os seus carinhos me acendem Esse sim faz a festa Alô, minha sereia Alô, minha sereia Alô, minha sereia Cachaça carangueja Cachaça do Isaac Pra que se prende Fala tudo pra mim O que tá acontecendo Por que está assim E o relacionamento Como é que vai Não adianta esconder Eu sei que não dá mais Pra que insistir Pra que insistir No que não vai valer a pena Vira essa página Vira essa página Ele não adianta esconder 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 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele não adianta esconder E o resto não vê, como é que vai Não adianta esconder, eu sei que não dá Pra que insistir, o que não vai valer a pena Vira essa página, pula essa cena Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Ele não te merece, e o seu sofrimento Está te sufocando a cada momento Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo e te quero Comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo e te quero Comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo Você sabe que eu te amo e te quero Comigo Uou, 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 u A chasse do Isaac!